Fala galera, aqui é o Ash trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 21 de Yu Yu Hakusho. Mano, vamos ver o que vai acontecer, se aquela batalha lá do Yusuke vai dar bom ou se vai dar ruim. Se vai ser vencedor Guilherme Briggs ou se vai ser vencedor Yusuke. Eu acho que ninguém vai matar ninguém, tipo, vai ser... ele vai provavelmente derrotar mesmo, de, tipo, bater nele e ele ficar inconsciente. Não vai... eu acho que não chega a matar, não vai ter matança, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque pode ser que esteja errado, pode ser que do nada o Yusuke fique muito puto e mate o cara. Então, porque ele tá mexendo com a namoradinha dele, né? Enfim. Bom, vamos aqui assistir, mas antes não esqueça de curtir o comentário e... Mas antes não esqueça de curtir o comentário e se inscrever aqui no canal, vocês me ajudam demais, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal. Meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, beleza? Sem emoção, bora lá. O React. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O React. Vai tomar mais um? Eu não acredito, eu excedi a minha energia, o restante da energia que ficou é muito pouco. Ai, ó. Suzaco, você vai sentir o golpe que eu reservei para este momento. Só ficar atrapalado! Tô louco, ele atirou várias vezes, olha só. Pentakill. Mas, assim, tão rápido? Já? No começo do episódio ainda? Não, não é possível. Até que enfim, eu venci vocês, seus imbecis. Não, não é possível. Eu quero muito que ele vença, mas não tão rápido assim. Quer dizer, não foi tão rápido, né? Mas, logo no começo do episódio? Ai, droga. Meu corpo tá todo dolorido. Cadê? Mostra a imagem. Eu quero imbecis! Mano. Por que elas estão tão na escola? Agora que eu parei pra pensar, né? Por que elas não saem da escola? Ah, não é o gordinho, não, né? Ah, tá. Achei que era o gordinho. Puxa, Keiko. Não, não. Eu não posso. Ah, a flauta. A flauta. Corre! Aqueles homens estão tomando conta da escola. Eu preciso reaver a flauta depressa. Ela caiu por aí, fi. Preciso destruir. Dá um... Dá um piu-piu ali. Ah, esse passarinho não vai... Não. Mano. Louro. Louro, não. Foi o que eu falei. Dá um pei-pei nela. Tá querendo me enganar, é? Eu sei que você não tem mais energia pra isso, tá sabendo? Ah, você é quem sabe. Talvez não possua o mesmo poder de antes, mas pelo menos ainda tem energia suficiente para assar você. Você quer experimentar? Eu não gostaria de fazer isso. Ele tá blefando. Ele tá blefando. Ah, ele é esperto, evoluiu bastante. Hã? Antigamente ele liberava toda a energia, mas agora está pensando melhor. Ele reservou um pouco mais. Que bobagem, diabo. Que bobagem. Ele não tem condição de fazer isso. Ele tá bem, Flávio. Mas o que ele está fazendo? Não estou entendendo. Ora essa, ele gosta de desafiar. Eu ainda não superei esse efeito de sabre de luz. Mas que droga. A gente vai acabar se estrepando aqui antes de ajudar o Isuki. Olha só. Infelizmente não temos outra saída. Nós temos que seguir em frente. Meu Deus do céu. Quanto zumbi ainda. Ei, por favor, me esperem. Não me deixem aqui. Eu vou seguir. Não vai na mão. Já imaginava que havia um pé na mão dele. Você viu só? Não se deixe enganar, Murugo. Tinha um chisaco. Ele não tem nem mais um pouco de energia para atirar. Se tivesse, o Isuki já teria destruído a falta em segundos há muito tempo. Exatamente. Ele já teria atirado na falta. O senhor tem razão. Isso realmente é uma grande pena, Murugo. Porque dos sete eu fui o único que não foi atingido no ponto vital. A força destrutiva do seu golpe foi magnífica. Mas tinha um problema, Isuki. Sua mira não foi perfeita. Ela é péssima. Você tem muito azar mesmo. Você vai morrer. Você. Você fala demais, Suzaku. Não seja cínico. Você também está em pedaços. E a luta final vai começar agora. Você ainda não aceita que eu sou muito mais forte do que você? Isuki. Meu Deus. Ele ainda tem energia. Ele vai tirar a energia de todos para voltar para ele. Ele está se recuperando, recebendo a energia dos outros. Olha, a roupa. Até a roupa cura. Mas isso é incrível. Ele está completamente recuperado. É. E eu não avisei que todos eles fazem parte do meu corpo? Enquanto você não acabar com todos de uma vez, eu me ressuscito quantas vezes for necessário. Me! Agora eu vou lhe mostrar de novo meu ataque magnífico. Minha arte suprema. Vai se dividir de novo. Prepare-se, Yusuke. Super Trovão das Trevas! De novo? Mas que droga! Está usando o mesmo truque! Você não possui mais nenhum avô, Yusuke. Minha vitória já está escrita! É, eu estou nesse mesmo nível aí. Agora já está tudo perdido. Tipo, mano, não tem muito o que... É. Ele está mais para a morte do que para a vida. Está entre a espada e a parede. Cale essa boca, se eu trago a sombra! Puxa a vida e o Yusuke... O pessoal pode ajudar ele. Agora os seus amigos estão chegando. É, então. Acrenta firme até eles chegarem. Segura a onda! Pode ser que eles cheguem. Bem na hora. No combate anterior, minha força tinha se esgotado. Mas dessa vez, eu reuni energia suficiente para atacar e destruir você. Ah, na hora de dizer adeus, Yusuke Mameshi. Eu vou dar para você o Super Trovão das Trevas de presente para você nunca mais esquecer. Você vai morrer! Nossa, colocar com a propaganda aí foi sacanagem. Eu imagino o pessoal na televisão assistindo. Tipo, não! Deixa eu assistir! O trovão que ele manifestou é maior do que os outros. Eu tenho certeza de que um dos dois vai morrer. Vamos, anda logo! Me... É, esquece ajuda. Meu Deus do céu, e agora? Ai, que droga! O que a gente vai fazer agora? Eu não acredito que estou passando por isso. Caramba! Só o vento está quase me derrubando. Minha energia já está esgotada. Será que desta vez eu não tenho nenhuma chance? Vai ser muito prazeroso ver o momento que você e sua amiga vão morrer finalmente. Certamente se darão muito bem no outro mundo. Eu acho que se você falar dela, acho que é meio que uma energia pra ele, né? Uma gasolina pra ele. Um incentivo. Ele criou um campo de força. Mas que coisa estranha. De onde será que ele conseguiu tirar toda essa energia? Será que foi... Será que foi naquele momento? Não é possível. Inacreditável. Meu sensor é vital para controlar os meus golpes. Ele estava protegido com uma coraça tão resistente quanto o diamante. Você conseguiu rajá-la em o Suki Uramesh? Não acredito. Mas que droga. Será que ainda quer se divertir comigo? Eu sou o Kira Mesh persistente, mas seu destino já está atrasado. Eu já não possuo a mesma energia sobrenatural. Ele vai de novo, mas... Eu não entendi o que aconteceu na primeira vez. Pode ser que eu não escape. Mas a lâmina não cortaria o chicote? A lâmina da espada? Eu tenho que conseguir. Eu sou o Kira. Vem, Kuro. Eu sou o Kira Mesh. O que ele fez? Uou! Uou, 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 uou. Mas se ele drena a energia vital dele, vai piorar ele, não vai? Ele vai sacrificando a própria vida e está fazendo isso por ela. Caraca! Vem, energia, venha mais forte ainda. Trovão das trevas de Invernal Sete! Ele vai acertar o Sete agora. Tem que ser ao mesmo tempo. Curam a Mesh! Oh! 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 Ele acertou o Sete. Mas aí tem que ver se ele vai estar bem. Meu Deus! Até o passarinho! Meu Deus! Ok, eu fiquei triste pelo passarinho. Tomara, porque o cara estava prestes a dar uma tesourada nela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, os Sete estão caídos. Provavelmente ele conseguiu acertar os Sete. Eles estão desmaiados no chão, quer ver? Se o meu trovão das trevas foi perfeito... Você está vivo ainda, parça? Foi mesmo esplêndido, Yusuke. Então, essa é a força do laço entre os humanos que os mantém sempre unidos. Morreu? É, ele conseguiu! Ele conseguiu, viva! Finalmente acabou com o Susan! Por que está tão feliz assim? Yusuke esgotou toda a energia e está muito fraco. Ah? E é verdade, eu te esqueci do disso. Ah, Yusuke... Por a Mesh! Mas que droga! Ele usou toda a sua energia e o coração dele agora está muito fraco. Então eu vou repartir a minha energia com ele. Não faça isso. Na luta contra a Biara... Mano, o Kobra é muito foda, velho. ...e ainda não se recuperou, sabe disso. E você acha o quê? Que eu vou ficar quieto vendo ele morrer? Só eu posso mandar energia pra ele. Eu não aguento ficar aqui só olhando... Acorda. Por favor, Yusuke, acorda, acorda! Parece que nós precisamos levar esses dois de volta para o mundo dos humanos imediatamente. Esses dois só dão trabalho pra gente. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Por que se esforçam tanto uns pelos outros sem pensar em si próprio? Mas foi por isso que ele venceu o Suzaku. Isso é verdade. É verdade. Eu não conseguiria fazer o que ele fez. Acredito que nunca seria capaz de encarar uma batalha impossível em prol dos outros. Porra com a... com a baré. Ele ainda caiu em cima dele, que é pra piorar, né? Cadê a Keiko? Finalmente, você acordou? Onde é que eu estou? É o meu quarto, mas não pense em fazer nada. Só descanse. Você dormiu durante três dias, Yusuke? Três dias? O meu corpo tá mais dolorido do que arroz de terceira. A escola tá maior bagunça. Praticamente não tem nem aula. Eu inventei uma desculpa pra sua mãe, sabia? Qual? É isso, é verdade. Cadê elas? Por que vocês estão com essa cara? O que aconteceu? Por que eles fizeram... Eu não tô rindo. Climam. A menina tá uma fera. Também, depois de tudo que passou, não é? Nas outras vezes, que a Keiko sofria com as minhas mancadas, eu levava umas duas, três surras dela e ficava por isso mesmo. Bom, eu acho que é melhor ir nessa linha de novo. É melhor apanhar do que aturar esse mau humor, né? Ô, ô, Keiko, pera aí, pera aí. Olha só, tudo que aconteceu foi culpa minha. Então você pode me bater, tá bom? Pode bater, mas... Mas bate com vontade. Não tem problema não. Eu deixo. Hein? Eu quero que você me prometa uma coisa. A Botan me contou tudo o que aconteceu até hoje. E da próxima vez que você tiver que partir pra alguma missão, Yusuke, eu vou ser a primeira pessoa a saber. Você escutou? Você promete? Você promete, Yusuke? Nem casaram já tão assim, é? Beija, beija, beija. Você me perdoa? Ai, não precisa pedir perdão. Só me promete. Ah, fique despreocupada. Não vai mais passar pelo que passou, não, tá bom? É, mas você ainda não me respondeu. Ah, tudo bem, tudo bem. Nem todas as missões são perigosas. Você pode ficar fria, Keiko. Fica tranquila. Você ainda não respondeu a minha pergunta, Yusuke. É, ele claramente não quer responder a sua pergunta, mas tudo bem. Ai, caramba, foi legal. Vai ter mais ou vai acabar sim? É, vai acabar sim. É, mano, muito legal. Gostei bastante desse vídeo. Tanto que agora que eu fui reparar que eu nem fiz pausa. Eu nem pausei o vídeo, tá ligado? Tipo, nem pra fazer uma observação. As observações que eu fiz foram, tipo, curtas. E foi comentando coisas que aconteciam no episódio. Tão tritido que eu tava. Caraca, mano. Foi, tipo, um... Um... Como é que é? Uma... Até um ditado. Foi uma montanha russa de emoções. Porque eu tava feliz que ele tinha vencido no começo. Aí o cara não apareceu. Aí eu fiquei triste porque, tipo, mano, não tem o que fazer. Aí eu fiquei, tipo, empolgado porque do nada ele começou a ficar bravão lá com o olho branco. E aí comecei a rir. Agora no final eu não gostei da brincadeira. Do coabra. Não gostei, sinceramente. Mas enfim. É... Mas, mano, muito legal esse episódio. Foi, tipo, um dos melhores que eu assisti até agora. É... E o Raku já tá sendo bem legal. Tô gostando bastante disso. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, falou e até... Mais!